Eu disse que eu era inocente, baby E não era esse homem que dizia a cena Mas o teu ciúme no teu ouvido Pus ao putão Eu disse que te amava e tu sem noção Fui chamado burro por lançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei Na coração E do resto do mundo Eu não quis saber Fiz também o mundo e tudo fiz pra ver Se fosse um sorriso em ti já estava bom Não te pônei imenso que nasce o fim Deite-me motivos pra confiar-se em mim Mas nada disso foi suficiente pra ti E que agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do teu amor E que agora não me toca Não quero saber se posso nem tocar Não quero saber se posso nem tocar E que agora não me toca Não quero saber se posso nem tocar 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 Não quero saber se posso nem tocar